Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Faleau Júnior, Renda Diret, eu tô trazendo mais esse vídeo aí e você acha quem que deve ter ganhado essa luta, né? Quem bate primeiro ou não, né? Então vamos lá, segue aí o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Faleau Júnior Fala pessoal 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 Fala pessoal